Vem a ver se você aprova Nossa casa nova Pro ano que vem Pra caber Um berço bonito Pra guardar o grito Do nosso neném Vem olhar A nossa lareira Em frente à cadeira De você sentar De fazer Tricô de carreira Daquela maneira Que toda mãe faz Queira Deus Que para o futuro Não haja o escuro Pra ele assustar Nem sequer Aquele vizinho Que pede silêncio Quando ele chorar Nem sequer Os homens que cavam Os prédios na terra Ele quer brincar De manhã cedo Seu chorinho é meu despertador Eu sou o brinquedo Que ele acorda Pra brincar de amor Até que abre seu sorriso Eu peço um babador E babo mais Que o Bruninho Babo meu cobertor Às oito horas Chora só por brincadeira Às dez e meia Verra pela mamadeira É o jeito dele falar Eu chego até a pensar Gente que fala Esquece o quanto É bom chorar Volto pra casa Volto pra casa Bato a porta do meu carro Corro que agarro Meu pedaço de chorinho Que bem mal cabe Um abraço de carinho E é bem maior Do que o maior Conto de histórias de amor E sou de novo Seu boneco Seu palhaço Seu brinquedo Seu herói Seu regaço Faço de conto E na verdade nem disfarço Porque eu não passo De mais um que ficou bobo Porque eu não passo De mais um que ficou bobo É bom É bom Tchau Legenda por Sônia Ruberti